. 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 Nas mãos do meu Jesus, que linda está Pedido, pedido, graças tem pedido Senhor Presidente, temos o pedido para o Senhor Da fé de nosso carinha, não queremos aborto 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 Enquanto eu for presidente, não haverá aleluia Aleluia, aleluia Queria falar, o que nós estamos querendo fazer em Londrina é para o futuro dessa geração Eles querem te entregar a miniatura das crianças que tem 10 semanas de vida Tudo é formado, só 3 minutos e alimentos Jesus Cristo, 1, 2, 3 Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Vida sim Vida sim, aborto não 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 Viva sim, aborto não, viva sim, aborto não, não, não Viva sim, aborto não, viva sim, aborto não, não, não Muito obrigado Muito bom começar um dia assim Aqui para o senhor, eu mesmo que fiz, são nove peixes, fartura do país Ainda temos nove meses, mas tiveram nove anos o senhor com a gente E o senhor recebeu ontem também a notícia que vai ser boa Tem mais nove meses aí de prosperidade, é das minhas mãos Muito obrigado senhor Valeu Eu queria tirar uma foto do senhor com a obra Nove peixes Por favor, é leve É com o nosso Muito obrigado senhor Manda um recadinho lá para Londrina, para incentivá-la, para as pessoas plantarem uma árvore lá na Maratona Verde Você vai fazer muita força para Londrina Eu creio Muito obrigado, bom dia